Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TV Taipoaçu Web. Estamos aqui na orla de Taipoaçu, na altura da rua 83, são exatamente 10h40. Estamos aqui no posto Drive-Thru de Vacinação Antirrápica 2021. Você aí que não conseguiu levar o seu animalzinho no dia 6 de março, no sábado, para vacinar a vacina da raiva, gente. Vacinação Antirrápica pode trazer aqui no posto, que vai ficar aqui até o dia 12 de março, sexta-feira, de 9h às 16h, aqui na rua 83, na orla de Taipoaçu. Você pode chegar aqui e trazer o seu animalzinho. Aqui com a imagem de Beto Vídeo e Vera Lúcia para a TV Taipoaçu Web.